Se você gosta de histórias de romance proibido com inimigos declarados, onde tudo o que o protagonista quer é vingança, mas no meio da história ele acaba encontrando o amor. Então esse vídeo é pra você. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. As indicações de hoje são bem mais do que apenas o clichê do cão e gato, onde eles não vão com a cara um do outro, mas depois acabam, se apaixonando, nas indicações de hoje, eles são literalmente inimigos. Então se você gosta de indicações com temas diferentes, já deixa o like e, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. Agora vamos começar. A Cidade da Luz, nos traz uma história repleta de ação, segredos, espiões, e um romance arrebatador. O drama se passa no início do século XX, quando os senhores da guerra começam a tomar seus poderes. Muitos heróis surgem e movimentos revolucionários começam a surgir. Fazendo uso de sua riqueza, a influente família Hong frequentemente abusava de seus poderes para cometer vários crimes hediondos. A fim de defender a justiça, Feng Shizhen decidiu embarcar no caminho da vingança. Ela trabalha como espiã, infiltrada na família Hong, ela se tornou a tutora do filho mais velho de Hong Jia Sang. No entanto, em meio a testes eu uso um do outro, Feng Shizhen lentamente, se apaixona pelo filho do inimigo. Contanto que o céu tenha sol, é um drama tailandês que tem de tudo, um romance angustiante, cenas emocionantes de pai e filho, reviravoltas na história e, o melhor de tudo, uma boa vingança. O enredo gira em torno de Pau se vingando, e com razão, de seu verdadeiro pai, que manteve os bens da mãe de Pau e abandonou os dois por sua amante e filha adotiva, Nai. Pau volta anos depois, para recuperar o que pertencia por direito, a sua mãe e agora deveria pertencer a ele. Ele odeia Nai, porque ela ganhou tudo, o que originalmente pertencia a ele. Então ele também planeja se vingar dela, mas ele acaba, se simpatizando com ela, quando descobre que ela era apenas uma vítima, e secretamente ajuda, até que a intimidade se transforme em amor. Diferente, dos outros dramas tailandeses de vingança, aqui não há beijos forçados, e o romance se desenvolve naturalmente entre os protagonistas. A noiva do réu. Dizem que o casamento geralmente começa com amor, mas para Ying-jean, seu casamento começou com um rancor. Quando a família de Ying-jean tenta induzi-la a se casar com um velho sapo, para pagar a dívida contraída, Ying-jean decide fugir. De alguma forma, ela conhece o jovem proprietário do vinhedo Sichon ao longo do caminho, que a ajuda a escapar. No entanto, ele não é tão gentil quanto parece à primeira vista. Para pagar a dívida de sua família e protegê-la, Sichon quer que ela se case com ele. A duração deste acordo é de apenas um ano, mas o preço de ambos os lados é alto. O dilema é grande, mas Ying-jean nunca foi alguém que pudesse ser usado como uma simples ferramenta, principalmente por pessoas perigosas como esse senhor Vineyard. O Homem Inocente. É um melodrama que retrata a história de um homem, Kang Mahou, que foi traído pelo amor de sua vida, Ang Jai-yei. Anos após o incidente, Mahou começa a viver uma vida de autoindulgência. Ele sacrificou seu bem-estar por sua namorada apenas, para descobrir que ela nunca olhou para trás e se casou com outro homem por riqueza. Assim, ele parte para se vingar. E para executar sua vingança, ele se aproxima de seu Eungi, a resistente e fria filha do homem, com quem Jai e se casou. É para você que está em busca de algo que fuja do clichê, não deixe de conferir nossa lista com indicações de doramas que quebram o padrão. Vou estar deixando o link do vídeo na descrição. Sabe quando você se depara com algo tão emocionante e incrível, que simplesmente não consegue deixar de contar a seus amigos? Então este é o momento. Não importa se você não costuma assistir dramas da China, ou se não costuma assistir dramas de época, ou longos. Este drama é, definitivamente falando, tão esplêndido e magnífico que, se você não conferir, estará perdendo. A história gira em torno da princesa Feng Shiner, que cresceu segura e querida em sua casa. Mas sua vida tranquila desaba, quando seu pai é acusado de traição e sua família inteira é assassinada. Conseguindo, por pouco, escapar com vida, ela jura que irá vingar sua família. Se disfarçando da princesa, agora morta, Feng Shiner assume o lugar da afinada Liu Weiyong e, se infiltra na residência real. Impulsionada por sua sede de vingança, a nova princesa Weiyong, faz de tudo o que está ao seu alcance, para derrubar o clã de seus inimigos, mas mesmo os seus planos mais bem elaborados não saem como esperado. Apaixone-se, traz uma história de romance com um casal forte, inteligente, e um enredo de qualidade. Nesse dorama a gente acompanha a história de Mu An King, que volta a Xangai, para dar um enterro adequado à mãe. Ela também volta para descobrir mais sobre como seu irmão morreu. Na viagem de barco para casa, ela conhece o protagonista masculino e o testemunha matando alguém. Ele a captura, mas logo depois ela escapa. Ela vem de uma família rica em Xangai. Enquanto o líder masculino é um comandante que faz de tudo, para garantir que seus soldados tenham uma vida boa depois de vagar por 10 anos sem um lugar permanente para chamar de lar. Eles apreciam os pontos fortes, e a inteligência um do outro, e, a partir daí, trabalham juntos como parceiros, e mais tarde em algo mais. Esse é um dos casais mais satisfatórios de assistir, porque os dois combinam muito bem, em mente e corpo, e juntos são uma força incomparável a ser reconhecida. Seu tempo é precioso? Então deixe este drama preencher seu valor. Porque primeiro, se você é do tipo que pula cenas, então acredite, neste drama você não ousará. Segundo, se você é do tipo eu não perco nenhum segundo do drama então este, vai fazer você repetir cada cena duas vezes. Apenas uma palavra para descrevê-lo, brilhante. Nesse drama acompanhamos a história de um homem que não acredita no amor mas acaba se apaixonando por uma mulher que foi ferida por ele. Min-Yuki, é rico, contudo, menos uma boa personalidade. Ele está enfurecido e consumido pela necessidade de vingança, desde que soube que sua amada foi vítima de um acidente de atropelamento. Yo-Jung assume a culpa pelo namorado, o verdadeiro motorista no momento do acidente. Com o tempo, ela se sentirá atraída por ter feito isso. Agora na prisão e em estado de desespero, Jung ainda se recusa a desistir totalmente da vida. Em, o homem da vingança. Thor é o filho amoroso de uma amante e é um homem rico. Depois que sua mãe morre por negligência, Thor é forçado a viver com a família de seu pai. Desmazelado por sua madrasta e meio-irmão, ele se volta para a vizinha Mingta, que também sofre negligência nas mãos de sua suposta mãe e irmã. Uma noite, enquanto era perseguido por sua madrasta, Thor pula em um rio e, é dado como morto, embora ele sobrevive. Ele é colocado sob a proteção de uma amiga de sua mãe e assume uma nova vida sob o pseudônimo de Sila. Anos depois, ele retorna rico e com planos de vingar sua mãe e se vingar da tortura e dor trazidas a ele por sua madrasta e meio-irmão. O principal objetivo de Sila é ferir as pessoas que o prejudicaram quando criança, mas ele nunca esperou ver sua única amiga de infância, Mingta. No momento em que ele se vê, ele parece familiar para ela. Ela percebe um anel que ele usa no pescoço e imediatamente chega à conclusão de que ele é Thor, seu melhor amigo de infância, que se pensava ter morrido. No entanto, devido aos seus planos de vingança, Thor nega sua identidade. Se esse vídeo te ajudou deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de doramas com temas diferentes. Um grande beijo pra vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho